O girassol é uma planta que tem várias utilidades. Além do óleo, ela pode contribuir até com a produção integrada de mel. Bom dia, Antoniella. Bom dia, professor Celso. Nos últimos anos, a produção do girassol vem ganhando destaque no Brasil. Esta planta pode servir de opção de rotação e sucessão de cultura nas regiões produtoras de grãos. E o seu uso mais frequente vem sendo feito após a soja, principalmente na região centro-oeste. A maior tolerância seca, menor incidência de pragas e doenças, além da ciclagem de nutrientes, são alguns dos fatores que têm possibilitado sua expansão. Além de atender a indústria do óleo comestível, o mercado de pássaro, silagem e até a produção de biodiesel. O girassol é uma cultura que se desenvolve bem na maioria dos solos agricultáveis, podendo ser cultivada em praticamente todo o território nacional, desde o Rio Grande do Sul até o Hemisfério Norte, no estado de Roraima. O girassol é a terceira cultura anual com maior produção de óleo no mundo. Entre as culturas anuais, o girassol é responsável por 16% da produção mundial de óleo. Além dessa vantagem direta, existe a possibilidade de uso dessas plantas na produção integrada de mel, já que a flor de girassol é bastante atrativa para as abelhas e a lavoura acaba sendo beneficiada pela melhor polinização, favorecendo a produção de grãos. Outro mercado que desperta grande interesse entre a população no geral é o de girassol ornamental, que pode ser utilizado em jardins ou como flor de corte, que tem grande aceitação no mercado de floricultura. O valor agregado às flores e a capacidade de durabilidade de até uma semana fazem a comercialização valer a pena. Em relação à produtividade de girassol, a média mundial está em torno de 1.300 kg por hectare. Já no Brasil, a produtividade média está em torno de 1.500 kg por hectare, acima da média mundial. Contudo, em condições de campo e em regiões com mais tradição de cultivo, a produtividade pode alcançar até 2.000 kg. Nas projeções da Conab, a área plantada como girassol no Brasil deve ultrapassar 58 mil hectares, aumentando 42% em comparação com a safra passada. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá!